Então gente, aqui em Campo Grande, neste final de semana, foi realizado em Campo Grande, aqui na capital, o Festival da Carne. Um evento que já tem se tornado tradição deste ano. O tema foi a comemoração do aniversário da capital. A reportagem é do Vinícius Souza. E antes de soltar, eu queria dizer que eu tô com inveja do Vinícius, que conseguiu garantir essa reportagem lá nessa pauta, que é o que a gente chama, né, aqui. Gente, como que... e por que eu não pude, né? Mas vamos ver, vamos ver se o Vinícius se deu bem. Reunindo o que há de melhor na experiência da gastronomia e da cultura, o Festival da Carne MS, edição 2022, foi pra lá de especial. Durante três dias, o evento reuniu dez estações gastronômicas. É claro que o destaque do evento é a qualidade da carne. Por isso, todo o trabalho para garantir esse resultado começa lá no campo. O presidente da Associação Brasileira de Pecuária Orgânica afirma que para chegar com qualidade à mesa do consumidor, o trabalho é minucioso, focado em sustentabilidade. A importância é que quando o consumidor passa a procurar um produto que tem um selo de produção, que foi produzido com um protocolo todo feito e elaborado, que traz essa conservação do meio ambiente, através de uma certificação de uma empresa de terceira parte. Tudo isso dá muita segurança para que esse consumidor valorize um produto que vai trazer a conservação do bioma pantaneiro, que é o caso do nosso produto, que está aqui hoje sendo apreciado aos consumidores. Entre os objetivos do evento está fomentar a pecuária de Mato Grosso do Sul com foco na região pantaneira, mostrando um trabalho que ano a ano não para de crescer e mesmo assim consegue garantir qualidade em sua produção, mantendo o foco na preservação do bioma pantaneiro. A pecuária pantaneira, na verdade, sequestra carbono. Então a gente pode dizer que ela é amigável do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa. E do ponto de vista ambiental, de preservação, nós temos 85% da vegetação original do Pantanal preservada. E o churrasco é capaz de unir paixão e sabor. O alemão que o diga, assador profissional há cinco anos, começou na atividade como uma válvula de escape. Comecei como uma válvula de escape, uma terapia. Comecei para São Paulo, fazer cursos, investir nessa área. E aí de lá para cá, muitos eventos. Rodei o Brasil, seis estados já fazendo evento. E estamos aí. Olha só, o Festival da Carne aqui em Campo Grande. Já em comemoração, aniversário de 123 anos de Campo Grande. A gente viu aí, olha, o Vinícius Souza pôde curtir muito, né? Eu acho que ele postou um stories até conseguir se deliciar lá no Festival da Carne. Eu acho que ele postou um histórico, né?